Indaiatuba em 4K com o drone FIMI X8 Pro Seja bem vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Em visita a mais uma bela cidade turística interessante não pude deixar de registrar a sua beleza para exibir para vocês nesse canal Só que desta vez usei dois excelentes drones o FIMI X8 Pro e o drone DJI Neo ou DJI Neo Neste vídeo apresento as imagens do drone FIMI X8 Pro Reparem que as imagens a distância aparecem embaçadas como se tivesse uma neblina Na realidade não é neblina e nem o problema com a câmera do drone A fumaça é proveniente das queimadas Se o presidente fosse o Bolsonaro com certeza a imprensa falaria que a culpa era dele Mas como não gosto de me envolver em política Vou falar somente sobre as virtudes da cidade Indaiatuba Comecei o passeio do Hotel Royal Palm Tower em que estava hospedado E visitei com o drone o SESI Após filmei o Polo Shopping Indaiatuba E depois fui até os principais parques da cidade Parque Ecológico Indaiatuba, Parque da Criança, entre outros Para que o vídeo não ficasse muito extenso Além dos cortes, acelerei em quatro vezes o trajeto Entre o shopping e os parques e também o trajeto de retorno Vamos ver o que a inteligência artificial tinha a dizer sobre a cidade de Indaiatuba Indaiatuba é um município localizado no interior do estado de São Paulo, Brasil, a aproximadamente 100 km da capital paulista A cidade faz parte da região metropolitana de Campinas e é conhecida por sua qualidade de vida, infraestrutura moderna e desenvolvimento econômico Seu nome deriva do Tupiguarani e significa Vila dos Indaiás, onde Indaiá é uma espécie de palmeira nativa da região História A história de Indaiatuba remonta ao século XVIII, quando a região começou a ser povoada por fazendeiros que cultivavam cana-de-açúcar No entanto, a emancipação política da cidade aconteceu em 1830, desmembrando-se de Itu, município vizinho Durante o século XX a cidade se destacou pela produção agrícola, especialmente de cana e café E mais tarde, pelo crescimento industrial Economia em Indaiatuba tem uma economia diversificada, com forte presença nos setores industrial e de serviços O parque industrial da cidade abriga várias empresas de médio e grande porte, de setores como o automobilístico, químico, metalúrgico e de tecnologia A proximidade com importantes rodovias como a Rodovia Santos Dumont e o fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas São fatores que contribuem para o dinamismo econômico local Qualidade de vida à cidade é frequentemente apontada como uma das melhores para se viver no Brasil, devido a indicadores de saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana Indaiatuba tem uma das melhores redes de saneamento básico do estado, além de parques, áreas verdes e uma agenda cultural e esportiva ativa O Parque Ecológico de Indaiatuba, um dos maiores da região, é um dos pontos de lazer mais populares, com ciclovias, pistas de caminhada, lagos e atividades ao ar livre Cultura e Turismo Indaiatuba também preserva sua cultura por meio de tradições, festas e eventos A Festa do Peão de Indaiatuba e o Maio Musical são alguns dos eventos mais tradicionais da cidade Há também o Casarão Pau Preto, um importante centro histórico e cultural que preserva a memória da cidade Educação e Saúde Indaiatuba tem um sistema educacional bem estruturado, com várias escolas públicas e particulares, além de faculdades e centros de formação profissional Na área de saúde, a cidade conta com hospitais públicos e privados, oferecendo um bom atendimento médico à população Indaiatuba também é conhecida por seus parques bem estruturados, que oferecem qualidade de vida e lazer aos moradores e visitantes A cidade investe em áreas verdes, espaços de convivência e práticas esportivas ao ar livre, sendo um dos motivos pelos quais é considerada uma das melhores cidades para viver no Brasil Aqui estão alguns dos principais parques de Indaiatuba Parque Ecológico de Indaiatuba Este é o maior e mais famoso parque da cidade Com uma extensão de aproximadamente 15 quilômetros, cortando grande parte da área urbana Ele foi projetado pelo renomado arquiteto Rui Otaki e segue o curso do Córrego Barnabé, sendo um dos principais locais de lazer e prática de esportes da cidade Principais atrações, ciclovias e pistas de caminhada, espaços para piqueniques, lagos artificiais e áreas de pesca esportiva Campos de futebol, quadras de tênis e áreas para outros esportes, playground para crianças, academia ao ar livre Espaços culturais e para eventos ao ar livre O Parque Ecológico também é conhecido por sua rica fauna e flora, com várias espécies de aves e plantas Além de proporcionar belas paisagens ao longo de seu percurso Parque do Mirim localizado às margens da Represa do Mirim Este parque é outro destaque em Indaiatuba A represa tem como principal função o abastecimento de água da cidade Mas seu entorno foi transformado em uma área de lazer e preservação ambiental Principais atrações Lago para a prática de esportes náuticos, como stand-up paddle e kayak Ciclovia ao redor da represa, pista de caminhada, área para piqueniques Ampla área verde para descanso e lazer O Parque do Mirim é bastante frequentado por famílias e por aqueles que buscam atividades ao ar livre Além de ser um ótimo local para apreciar o pôr do sol Parque temático O Parque temático é uma área de lazer voltada principalmente para as crianças Mas também atrai jovens e adultos que buscam um ambiente tranquilo e divertido Principais atrações Brinquedos temáticos e coloridos Quadras esportivas Academia ao ar livre Áreas de convivência e descanso Este parque tem uma infraestrutura adequada para atividades recreativas e esportivas Sendo bastante acessível e uma opção popular para passeios em família Bosque do Saber Este parque é voltado para atividades educacionais e ambientais Sendo um espaço destinado à educação ambiental e ao contato direto com a natureza Principais atrações Trilhas ecológicas Projetos educativos e atividades para escolas e visitantes Viveiros de plantas nativas Espaço para estudos e workshops O Bosque do Saber é muito utilizado para passeios escolares e também por famílias que buscam um local tranquilo para explorar a natureza e aprender sobre preservação ambiental Parque Corolla Outro parque de destaque em Indaiatuba é o Parque Corolla Uma área planejada com uma bela paisagem, trilhas para caminhada e espaços de descanso Com um ambiente mais tranquilo e arborizado, ele é ideal para quem procura relaxar em contato com a natureza Praça Rui Barbosa Praça dos Peixes Apesar de ser uma praça, é uma das mais queridas da cidade A Praça Rui Barbosa é conhecida popularmente como a Praça dos Peixes, por causa do lago artificial com peixes ornamentais que encanta quem a visita Localizada na região central, ela oferece um ambiente agradável para passeios e descanso Esses parques são fundamentais para a vida urbana de Indaiatuba, contribuindo para o bem-estar dos moradores, oferecendo espaços verdes e promovendo um estilo de vida mais saudável Em resumo, Indaiatuba se destaca por ser uma cidade que alia desenvolvimento econômico, infraestrutura e qualidade de vida, tornando-se um importante polo de crescimento no interior paulista Os dados da inteligência artificial vieram do chat GPT Obrigado por assistir Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado 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 Obrigado.